salve salve família taruma começando mais um vídeo aqui no canal vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês tá tropa vou estar ensinando vocês ai como é que vocês vão estar limpando a memória do seu computador não só limpando mas otimizando para games para free fight, para qualquer tipo de de processo que você vai estar fazendo vai estar muito top então aqui ó estou mostrando para vocês aqui o primeiro passo que tu vai fazer deixa eu minimizar essa janela aqui né é que a minha ringlet está bem em cima da tela onde eu não consigo ver você vai vir o que família? vai teclar a sua tecla do windows e mais r, windows mais r eu vou deixar todos ai na descrição tá, todos os atalhos que eu vou estar usando aqui você vai abrindo o que? a janela do executador aqui do seu pc tá, vai digitar assim ó % barra tempo igual vai estar aqui vai dar um enter, mano pra mim tem muita pouca coisa ó, vocês podem estar vendo vai selecionar um ctrl a, seleciona todos aqui ó ctrl a, dá um delete pode deletar tudo ele vai deletar só o que você não está usando mais tá, fechou essa janela o windows r de novo vai vir que vai digitar prefect, eu vou deixar todos no link ai na descrição da live vai selecionar, olha quanta coisa tem em família isso que eu limpei agora, antes de ligar agora depois recém que eu liguei o pc tá eu limpei ai falei vou gravar o vídeo com a tropa, tem muita gente que não sabe estou ai pra mostrar pra vocês tem como você selecionar todos os itens aqui tá tropa, um por um ou seleciona um e clica ctrl a, vai selecionar todos dá um delete, pode deletar sem dó seleciona aqui ó, fazer isso para todos os aplicativos para todos os itens, desculpa deletou, sempre vai ficar aberto porque é o que está em execução tá atualiza vem de novo, windows r de novo e vem tempo normal, a gente já digitou prefect porcentagem, tempo e porcentagem agora vem só tempo, então enter pouca coisa porque eu já limpei família, se você nunca fez isso aqui vai ter muita coisa muita coisa, você pode ter certeza vem aqui, ctrl a, del selecionar para todos os itens atuais beleza, nice zera no final desse vídeo aqui vai ter uma dica para só jogador de free fire hein, mas a boa como você pode estar vendo aqui o vídeo está aqui ó o app premise, vem aqui tropa limpou isso aqui, beleza agora está a cereja do bolo que ninguém fala você nunca viu isso aqui em vídeo nenhum tá ó, você vem aqui em baixo aqui no seu pesquisador do windows e vai digitar visualizador de eventos aqui ó, só digita visual já vai aparecer, visualizador de eventos, abre ele aqui é muito importante você seguir o passo a passo tá, se você não sabe, tem medo pede para alguém que tem um pouco mais de conhecimento que não vai fazer cagada você vai vir nessa janela aqui é tudo os tudo que já foi executado ou que vai ser executado tá tipo atualização e instalação do windows, atualização do jogo, atualização de tudo que tem no seu pc, você vai vir aqui ó em logs do windows tá você vai clicar nele e vai abrir essa janelinha do lado aqui ó lembrando só nessa janela que você vai mexer família, não mexe mais nada que você pode bugar aí tá vai ter que acabar formatando dependendo do arquivo que você conectar, vai vir em aplicativos aqui ó olha quanta coisa tem família eu limpo isso aqui frequentemente a cada três a quatro dias como eu faço live uso só para jogo pc se você não usar para jogo, não fizer live mano você limpa aí a cada um mês que tá suave tá mas como eu quero desempenho máximo não trave minha live, não trave meu jogo mano eu faço isso direto a cada três dias você vai vir aqui e vai selecionar aplicativo tá vendo que tem 281 clica com o botão direito e só vai vir aqui ó limpar logs vai tá salvar e limpar não eu quero só limpar, não quero que salve mano isso aqui é logs do aplicativo tá toda vez que você abre o aplicativo você abre o jogo, você abre o youtube tudo isso vai ficar salvo como um atalho aqui tá não é só lá na tempo que fica lá é muito superficial tá é muito superficial tá aqui é tudo segurança olha quanta coisa tem família ó segurança número de eventos quinze mil e setenta e cinco eventos novos eventos disponíveis isso aqui é tudo atualização de segurança ó user account management sucesso auditaria tal tal é tudo verificação que seu windows defender fica rodando tá tropa e a gente não vê não vê não vê clica aqui nele tá vendo tem quinze mil limpar logs limpo logs ficou uma só que isso aqui deve estar executando com certeza limpeza de logs foi que eu executei tá vendo como você executa uma coisa ele já vai salvar aqui como outra foi executado se eu limpar isso aqui vai ficar outra coisa mesmo tudo que for executado no seu pc instalação não instalei nada ultimamente nem o hash tá ligado aqui ó sistema todas as atualizações ó aviso informações avisos 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 ó nenhum windows update a gente o update é o é o aplicativo que já tem no no windows que ele atualiza sempre que tiver driver atualizada a placa de vídeo tem trezentos e trinta famílias que eu limpo a cada três dias mano imagina você deixar seu pc um mês cara você que usa ele com frequência seleciona clica com o botão direito limpar logs apenas limpar fechou limpeza de logs vai ficar os cento e quatro arquivos aqui encaminhados não tem mais nada fechou família fez isso aqui mano vai dar uma diferença no seu pc meu vai ser se eu tô te ajudando você já deixa o likezão se inscreve aí embaixo para dar aquela fortalecida para o canal mano e compartilha para o teu amigo que tá travando tá caindo fps que aqui o tanaman dá um jeito mano dá um jeito mas o pc não é muito bom mas roda faça até live da bagaça respeita caralho aqui ó família vamos ver se tá gravando tudo certinho tá big mac tá topizado já estamos com 5 minutos de vídeo bora aqui agora limpamos vai vir na tua lixeira entra aqui atualiza primeiro né para ele puxar todos os dados vem na lixeira aqui esvaziar lixeira e agora vem a segunda cereja do bolo que é parte boa parte de free fire né você que tá tendo muito lag mano tá bugando essa janela que você pode fechar tá isso aqui nós já atualizou do visualizador de eventos ali já era tá mixada mano eu não recomendo você mexer nas resoluções gráficas e tudo essa parte não mexe em nada mano vou passar só um visual para vocês aqui você melhorar o desempenho você já acredito que vocês já fizeram a parada energia liberou a otimização de energia né para alto desempenho ou desempenho máximo cada uma aparece de um jeito você vai vir aqui vai clicar aqui ó e vai vir propriedades aqui ó propriedades no seu BlueStake aqui no seu BlueStake não é em geral aqui ó compatibilidade mano você vai vir aqui embaixo e vai executar sempre como administrador tá executa como administrador selecionou aplica vem aqui em alterar dpi ele vai vir selecionado aqui ó ele vai vir aplicativo ó vai tá esse aqui vai tá desativado você ativa se se não tiver se tiver ativado você deixa ativado tá ele vai vir em aplicativo você coloca em sistema colocou em sistema mano dá uma okizada ali igual tava o meu pode fechar e vai ficar macizada você vem de novo aqui atualiza clica com o botão direito aqui ó e abrir local do arquivo mano abrir local do arquivo você vem aqui clica com o botão direito em cima dessa essa barra do navegador aqui ó tá clica com o botão direito copia esse atalho pode fechar aqui ó vai tá no BlueStake todos os arquivos do BlueStake aqui ó do MSI digo beleza abriu ali você vai vir aqui agora vai fazer o que clica com o botão direito na tela aqui ó e personalizar não é personalizar não desculpa aqui ó configurações de exibição família vai rolar lá embaixo isso aqui ó Windows 10 tá Windows 7 é basicamente a mesma coisa só que os atalhos são diferentes eu não lembro agora configurações de elementos gráficos família já tá aqui o meu o meu app player meu MSI tá vou tirar ele aqui pra vocês verem ó remover você vai vir aqui em procurar vai colar isso aqui é pra quem tá tendo lag da placa de vídeo ou do processador família dá diferença dá um enter vai procurar a pasta aqui da onde tá o meu MSI que a gente já tinha copiado o atalho né então relativamente tá tudo certo você vem aqui clica em HD Player seleciona adiciona ele aqui adicionou ele já vai aparecer aqui ó tá vendo já apareceu o meu MSI aqui ó vem em opções seleciona a sua placa de vídeo se você não tiver a placa de vídeo deixe do jeito que tá só ativa e salva tá e ó permitindo que o Windows decida não eu não quero economia de energia também não quero a gente já ativou o modo de desempenho no processador a gente vai ativar a placa de vídeo tá vendo aqui ó alto desempenho GPU NVIDIA GeForce GTX 650T que é a minha no caso 2 GB de RAM tá a sua vai aparecer diferente com certeza se você tiver placa de vídeo dá um salvar família e é só ser feliz minha tropa você vai abrir seu jogo olha como é que abre meu MSI aqui mano eu sempre abro pelo pelo best tweaker tá tropa eu nunca abro pelo eu nunca abro pelo não eu já ia fazer cagada aqui rapaz do céu rapaz aqui ó meu best tweaker ó sempre abro pelo best tweaker tá família meu MSI ó o Blue Stakes eu peguei esse costume ó e fica só o tod você vai ver como é que abre 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 muito rápido família ó cliquei pra abrir ó como carrega aqui mano é bala demais você limpa a memória do é a mesma coisa da memória RAM do seu celular quando você pega o celular vai lá e limpar memória RAM ou otimizar mano o processador não tem isso aqui pra vocês fazer manualmente ou levar pra manutenção que o que eles querem é vender manutenção tropa você viu isso ó abriu o jogo mano já estamos online o Free Fire como abre abre rapidão mano rapidão demais e FPS gravado tropa é assim que eu faço live e fica tudo no full no talo valeu? se eu te ajudei com alguma coisa você deixa o like dizão se inscreve no nosso canal pra dar aquela fortalecida e ajuda a divulgar esse vídeo porque isso aqui é o ouro dos ouro valeu tropinha tamo junto é nóis e fica na paz doidão Tchau.